Essa aula aqui é um spoiler do nosso próximo módulo, que vai ser totalmente dedicado a você aprender a preencher o currículo de forma estratégica. Não é só botar os dados ali, não. Estratégica, passo a passo. Mas eu já quero adiantar aqui que o currículo que vende, ele tem um jeito todo especial de você fazer, né? Não é qualquer coisa, não. Aqui eu vou te ensinar como chamar a atenção dos recrutadores. Então o que acontece? O currículo, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre recrutamento e seleção, processo seletivo, a gente entende que existe uma fórmula para você fazer currículo. Qual é a ordem das informações? Objetivo, aí depois vem dados pessoais, né? Objetivo, experiência profissional, formação acadêmica, o que coloca primeiro, o que coloca depois. Existe ali uma regra, uma fórmula para você fazer currículo que ninguém te ensina, tá? Que você precisa vir aqui para o Futurana para conseguir aprender. Porque lá no dia a dia a gente pega o currículo do nosso pai, currículo velho e feio, feio não, pai, desculpa, currículo lindo. Pega o currículo feio lá e usa. Mas assim, o currículo, ele tem um formato, que a gente não aprende, mas eu vou ensinar. E ele também tem um segredo que eu vou contar nesse módulo para você aprender a fazer um currículo que vende. Eu fiz isso aqui, era para ser um segredo. Talvez tenha desenhado, agora que percebi, um veneno. Não é meu forte desenhar. Eu tenho outras habilidades, mas eu me esforço, que é para mostrar para vocês, que eu também me exponho mesmo, né? Um pouco prejudicada. Então, bora lá. Eu trouxe aqui alguns conceitos para você, que é para você entender de uma vez o que é um currículo. Que é o conceito da comunicação e da venda. Você quer aprender a vender? Então, vamos falar a linguagem de gente que sabe vender. Quando a gente está criando uma comunicação, uma propaganda, a gente sempre pensa no nosso target, que é o nosso público-alvo. Para quem que a gente está fazendo o anúncio? Então, se eu vou fazer uma propaganda para criança, eu não vou colocar um tiroteio na propaganda. Por quê? Porque o meu público é infantil. Então, eu vou colocar uma comunicação que tenha a ver com aquele público que está assistindo. Gente, só sei desenhar TV de tubo. Respeita a minha história, entendeu? É isso aqui que é, porque hoje em dia é assim, né? E faz assim. Mas e aí? Isso aqui dá para entender que é uma TV? Não. Olha como ficar bonito. Os índios. Foco. Então, o que você precisa fazer? Você precisa considerar quem é o seu target na hora que você está fazendo o seu currículo, quem é o seu público-alvo. E quem é o seu target quando você está fazendo um público, um currículo? O seu target, o seu público-alvo, a gente acha, né? Que é que eu vou te dar outro, cada aula é um... Que eu vou te dando esse sacode. A gente acha que a gente vai fazer o currículo para contar a nossa história profissional. Não, meu bem. Você faz o currículo que é para o recrutador ler o seu público-alvo. É o recrutador. Ele não está interessado que você conte do Gênesis ao Apocalipse sobre a sua história profissional. Ele só quer ler naquele documento ali se o que você escreveu casa com a vaga que ele tem aberto. Se você ficar enrolando muito nesse currículo, ele não vai ser lido. Ou se você for objetivo demais, ele não vai ser lido. Então, o recrutador precisa se interessar pelo que você escreveu no seu currículo. Para de escrever como se fosse sua história profissional. Desça aí para outro canto. Faz um livro da sua história. Escreve o que o recrutador quer ler. E o que o recrutador tem interesse, né? O que ele quer? Ele quer preencher a vaga. Tão simples quanto isso. Então, se você sabe que você faz o currículo que não é para contar a sua história profissional que você já aprendeu aqui. E que, na verdade, é para o recrutador ler. Porque ele quer preencher uma vaga. O que você vai escrever no seu currículo? Você vai escrever... Atenção! Coisas relacionadas à vaga. Muito bem! Então, qual é o seu objetivo do currículo, né? Quando a gente fala... Escreva o seu objetivo profissional. Aí a pessoa escreve lá... Gostaria de trabalhar-vos dessas renomadas empresas para que pudermos satisfazermos... Faz uma frase. Emborrolada. Que parece que foi Machado de Assis que soprou aqui. E tu escreveu no teu currículo. Tu nem sabe fazer essa interpretação. Mas escreveu. Não! Currículo, a gente... O objetivo, a gente não coloca para... Uma frase bonita. A gente coloca para o recrutador entender. Afinal, qual é a vaga que esse funcionário... Que essa... Que essa... Funcionário não, né? Que esse candidato está tentando se inscrever. O recrutador vai querer saber... Porque ele recebe 70 milhões de currículos por dia. Ele lá vai lembrar, vai saber do que é o teu currículo. Eu, hein? Facilita. Coloca lá no objetivo. Você não coloca para você. Você coloca o objetivo profissional no seu currículo para o recrutador ler. Outro ponto. Palavras chaves. Quais são as palavras-chave que você coloca? Palavras chaves que tenham a ver com a vaga. Que palavras-chave que eu coloco? Vamos supor. Se você trabalhar com venda, você vai poder botar palavras-chave tipo venda, comprador, vendedor. Então, você pode usar essas palavras dentro do universo de venda para colocar escrevendo seu currículo. Por quê? Quanto mais palavras-chave você usa dentro do universo da sua área, mais o seu currículo fica rico. E aí, depois, a gente vai falar de automação, de robô, que lê currículo, a gente vai falar um monte de coisa. E aí, vai fazer todo sentido o uso dessas palavras-chave. Então, que palavras-chave que eu usaria no currículo de comunicação? Eu usaria palavras como brainstorming. O lugar de comunicação eu gosto de palavras em inglês. brainstorming, colocaria criatividade, colocaria estratégia, inovação, que são palavras que estão dentro dessa profissão. Pensa aí quais são as palavras que estão dentro da sua profissão também. O que você vai ter no seu currículo de estratégia? O que você vai pensar? Você vai também colocar, vai pensar na ordem das informações para te conectar com quem? Com a sua história de vida? Não, com as vagas. Então, por exemplo, vou te dar um spoiler aqui do nosso próximo módulo, que a gente vai aprofundar nisso. O que vem primeiro? Formação acadêmica ou experiência profissional? Você coloca lá a sua universidade e os cursos onde você trabalhou. Meu bem, você vai colocar o que for melhor para você. Se você é uma pessoa que tem bastante experiência profissional, você vai colocar a experiência primeiro. Se você é uma pessoa que tem pouca experiência e muita, muita não, você tem alguma formação, você vai botar formação acadêmica primeiro. A gente costuma fazer currículo de pessoas iniciantes com formação primeiro e de pessoas experientes com experiência primeiro. Viu só? Porque você vai colocar no seu currículo o que o recrutador quer ler, que é qual é a sua principal qualidade na hora de avaliar o seu perfil profissional. Outra coisa importante, escolha de visual do currículo. Um currículo que vende precisa estar com o visual adequado. Adequado com o quê? Com a sua área. Eu não vou fazer um currículo criativo, com figurinha, com imagem, com não sei o quê, para a área que é muito formal. Uma área de direito, dependendo do escritório, não vai gostar de um currículo muito emperequetado. Usa emperequetado ainda? Não sei. Falando aqui no meu ponto que eu diria esses 70 anos por essa expressão. Tá bom. É que minha mãe falava, minha avó falava emperequetado também. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher o seu visual de currículo de acordo com a área que você quer trabalhar. Se é formal, currículo formal. Se é informal, currículo informal. Combinado? E você vai conseguir vender muito mais. Então, o que você achava antes dessa aula e o que você começa a achar agora depois dessa aula? Antes, você fica achando que o currículo é o conjunto de informações sobre a sua carreira. E agora eu estou incluindo para você que o currículo é o conjunto de informações sobre a sua carreira que se conectam com a vaga. Se você não está fazendo um currículo para uma vaga, você está tirando as chances do seu currículo ser selecionado. Mas isso tudo a gente vê no nosso módulo 2, que eu trouxe aqui um spoiler. Que é o que a gente vai ver? Como fazer o currículo passo a passo? O que você escreve nos dados pessoais? Objetivo profissional, como é que é isso? Experiência, formação, quais os outros itens que eu tenho que colocar no meu currículo? Eu vou contar tudo para vocês. Eu vou também dar dicas para se você está procurando o primeiro emprego, como que você adapta esse currículo, principalmente aqui na parte de experiências profissionais. E se você tem muita experiência e está penando para socar esse bando de experiência no seu currículo, vai ter dica também. Então, o que você leva agora para fechar essa aula? O que você vai levar nessa aula de material de apoio? Modelos de currículo que eu preparei para vocês, modelos de currículos estratégicos. E esse aqui é o tema do nosso próximo módulo, onde a gente vai ver a fundo quais são os modelos de currículo que existem.